Vamos entrar no quarto. Aqui é a nossa cabana. Um sofá para descanso. Ar-condicionado. Meu amor, diga oi. Olá. Um ventilador. Como vocês podem ver, é uma cabana. Mas não parece uma cabana. Aqui a gente tem a porta. Aqui dá para o chuveiro. Nós temos um chuveiro externo. Muito gostoso. E aqui é o banheiro. Nós temos um banheiro que também é uma cabana. E uma banheira. Uma vista para a savana. Aqui dando a volta. Nós temos o sofá. Para relaxar com essa vista maravilhosa. Maravilhosa.